Olá pessoal, e aí vamos fazer adubação com MCL? Vou colocar MCL nessas meninas Começaram a desabrochar flor, né? Vejam só E está na hora de receber comidinhas Então nós vamos aproveitar Para fazer A adubação nela E eu vou mostrar para vocês Gente, olha que mimo Que coisa mais linda Olha, para vocês O MCL que vocês recebem é esse aqui Nós usamos assim já na bacia Que facilita o nosso trabalho Então, se eu Olha, minha mão não está molhada Então eu posso pegar com a mão Diretamente com a mão Se eu estivesse com a mão molhada Eu usaria a colher Seria medir isso aqui Sempre falo de baixo para cima Um pouquinho de cada coisa Venho no vasinho aqui Olha, a planta está florida Eu venho no pezinho dela Coloco aqui Olha, essa de trás também Venho no pezinho dela Coloco aqui Olha, outra aqui Vou pôr com a colher Porque O cabo dela alcança mais longe Olha aqui Venho no pezinho dela Olha, coloco aqui Venho no pezinho dela Aqui tem duas Já saiu uma muda Então eu vou fazer isso aqui Empurro lá Folha sim Folha velha Secando Ou ficando com esse aspecto Gente, olha Como aqui Isso é normal É normal A planta descarta mesmo As folhas mais velhas Devido ao nitrogênio Que ela está passando Para as folhas mais novas Então Não se preocupe Que isso aí não é doença Não é nada Normal, tá? E Eu vou fazer nessa outra aqui Que eu quero mostrar para vocês Nessa família Lembra que eu tenho essa família? No pezinho dela Quem está sustentando essa família? Essa planta mãe Que está perdendo a folha também Olha Folha velha está ficando amarela Dos dois lados Isso é normal Tá? E lembra que eu tenho Essa planta aqui Tem outra delas também Mas essa aqui Dá para vocês verem bem aqui Que eu tenho A mãe Três filhas E a neta, né? Deixa eu mostrar de novo aqui Eu já mostrei Em outro vídeo Mas vou mostrar de novo agora Assim como essa Eu tenho outras lá Mas eu vou mostrar Essa daqui para vocês Porque que não deixa Faltar MCL nelas Elas estão, olha Carregada de botões Certo? Mas observem Aqui eu tenho Uma mãe E eu tenho aqui Uma haste Então tem essa filha Esse outro cake aqui Que é outra filha Esse outro cake aqui Que é outra filha Tá? Então três hastes Que ela teve Cada haste Deu um cake Cada cake Gente, está com duas hastes florais Olha aqui Esse aqui Está com essa haste aqui Está acabando a floração E essa outra Que está começando Essa daqui Está com essa Que está começando Aqui, ó Florir E essa outra aqui Tá? E aqui em cima Eu tenho A neta Que é a filha da filha Tá? Olha Ou seja O cake Já soltou uma haste Que já soltou um outro cake Tem duas hastes também E a mãe Por sua vez Também está soltando uma haste Então aqui ao todo Eu tenho Dois Quatro Seis Oito Nove hastes florais Quem está sustentando Toda essa família Olha isso Quem está sustentando Toda essa família É essa planta aqui, ó Que está mandando alimento Para todas as outras O alimento que eu uso nelas MCL Tá? Uma vez por mês Sagrado Principalmente nesse caso aqui Que ela está Demandando muito alimento Para suprir Tudo isso aqui, né? Toda essa carga aí, ó A filharada toda aí em cima Da mesma planta De uma planta só Da família inteira Todo mundo, ó É um pai Ou uma mãe Que seja carregando Uma família toda Então tem que ser Um adubo bem potente É completo Que consiga Manter, né? Tudo isso aqui, ó Essa família inteira Olha a quantidade De raízes Que tem nos cakes, gente É demais, né? Então é isso Com MCL A gente pode adubar As orquídeas Em qualquer época do ano Tá? Estando elas com flor Sem flor Em qualquer fase Uma vez que eu fiz A adubação Coloquei o adubo aqui Agora eu vou ativar Olha Elas já estavam molhadas Tá? Eu já havia molhado Mas nós vamos molhar De novo Inclusive porque Aqui é cerâmica, né? Esses potinhos E ali embaixo Que não é cerâmica Porque a família Tá inteira Lá em cima De uma planta só Então tem que O fungo agir logo Tá? O micorrisa Ativar Olha É isso aqui Tá? Ó Pode molhar É água, gente Pode molhar Pode molhar florzinha Pode molhar Todo mundo Olha Borrifa Com esse calor Que tá Elas vão amar Depois eu termino De adubar o restante Mas deu pra vocês perceberem? Então não importa Se a planta Esteja ou não Com flor MCL Pode Pode adubar a planta Em qualquer fase Da vida dela Seja Pequena Seja Pré-adulta Adulta Florida Sem flor Doente Saudável Você vai fazer a adubação Ok? Tem essa aqui na pedra Também Vou aproveitar Colocar um pouquinho Aqui nessa rupícula Ó Ativar Aí É isso aí, gente MCL nelas Sempre Show de bola E aí Obrigado.